Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou testar junto com vocês os produtos mais baratos que eu encontrei no site da Florenza. Eu vi esse vídeo em várias blogueiras, na Jéssica Juvencio, na Bianca Camargo, quem mais? Na... Enfim, em várias, em várias, em várias. Eu amei esse tema e eu consegui pegar aqui uns produtos bem legais e que eu nunca tinha testado antes. Bom, vou começar utilizando uma bruma. Olha essa bruma que engraçada. O frasco dele é quadrado, é da marca Fenza. É um chá facial de frutas vermelhas, refrescância e hidratação. Eu achei um máximo porque tem várias cores, tinha verde, tinha amarelo e cada um era uma frutinha. O cheiro é bem gostoso. Hum, que delícia! Eu vou deixar secar essa bruma. Cara, tem um gostinho bem forte, na real. E a base que tinha lá no site, eu não comprei porque eu tinha aqui no meu estúdio, que é a base da Dalla Makeup. Essa base aqui, ela é uma base vegana, tem oil free também e ela tem alta cobertura. Ela é uma base bem grossinha, ó. Tipo rebocão. É uma das bases famosinhas por ser reboco. Ela lançou, acho que junto com a Ruby Rose. Ela é bem famosinha. Já usei em alguns vídeos e eu gostei bastante dessa base. A minha cor é a cor 01. Olha como fica boa pra mim. Eu vou espalhar toda essa base com a esponjinha. Olha, fica igualzinho no meu pescoço. Base aplicada. O corretivo que eu comprei, guri, é esse aqui da Louisance. Eu lembro de utilizar um corretivo da Louisance, mas eu acho que não era esse. Esse aqui é na cor 03 e parece rosa. A Peppa Pig usa esse. Esse chama Bombastic Corretive. Gente, é bem clarinho. Isso que é a cor 03. Eu achei que ia ficar um pouquinho mais escuro, mas ele é bem rosadinho. Uh! Bem rosadinho mesmo. Eu vou aplicar bastante porque eu tô achando ele um pouquinho ralo. Não que não tenha cobertura, eu não sei, né? Mas eu achei ele um pouquinho fininho, sabe? Ó, deu uma boa iluminada. Eu não achei que ficou rosa na pele. Ficou super bonito, na verdade. Cara, eu amei! Eu vou fazer uma segunda camada porque ele é bem ralinho mesmo. Não é um corretivo de alta cobertura. Eu acho que é um corretivo mais de média, assim. É bom pro dia a dia. Aquele corretivo que não vai te pesar nas linhas. E ele me parece um corretivo bem hidratante. Olha! Que bonito, cara! Achei muito, muito, muito bonito. Eu comprei o iluminador. Mas veio três iluminadores, né? A ideia era comprar um contorno, um iluminador e um blush. Mas, no fim, todos esses produtos eram iluminadores. Então, eu vou utilizar esse iluminador aqui da City Girls. Cara, eu sempre quis testar esse iluminador. Ele se chama Glow Bake. E eu comprei na cor 01. Vejo muito a Jéssica Juvence falar dele. E olha que coisa linda! Eu achei lindo esse produto. Como a minha pele ainda tá molhada, eu vou aplicar ele primeiro. Eu vou pegar bastante produto e aplicar aqui, ó. Gente, que lindo! Olha, é um douradinho, ó. Mas é um douradinho quase verde. Peraí, deixa eu ver de perto isso. Gente, é muito lindo! Muito lindo! Um pouquinho aqui no nariz. Olha! Boca! Não, as marcas baratinhas, elas arrasam, né? Em iluminador. Eu acho que são até mais bonitos do que os importados. Olha isso! Eu amei! Pera! Aí eu comprei, guria, um pigmento que eu acho que vai ficar lindo de blush. Esse aqui é uma sombra da Miss Lari também, na cor 14. Olha que bonitinho! Eu amei essa caixinha. E ele tem um tom de quê? De pêssego. Ou seja, um laranjinha com uma misturinha de dourado. Bem fininho. Pigmento total, assim. Só o pozinho. Eu vou pegar um pincel bem fofão e vou aplicar aqui na bochecha. Olha que lindo! Eu falei que ia dar certo. Ai, gente, que lindo! E ele é meio rosa pink com... Hum, que lindo isso aqui! Vou misturar junto com o iluminador, já que também não temos contorno. Olha! Olha o glow! Gente, eu amei! Amei real! Tipo, eu amei muito, assim. Muito! É um dos blushes mais bonitos, na verdade. Olha! Podia ter um contorninho aqui, né? Eu achei esse iluminador da City Girls muito lindo, mesmo. Mas achei que ele ficou um pouquinho escuro pra mim. Tu tá conseguindo enxergar ele de frente. Aí, eu comprei esse blush pocket da Mia Make. Mas olha a cor desse blush! Olha a engaração! Não é um blush. Mas pode ser um lindo iluminador. E esse aqui não tem fundo dourado. É tipo manteiguinha. Vamos ver por cima aqui. Ó, esse aqui já estoura mais. Ai, que bonitinho. Olha que bonito! Bem clarinho. Quase uma sombra aperoladinha. Vai ficar uma bochecha bem top model, assim. Bem iluminada. Pra esses iluminadores fixarem, eu vou vir de novo com a bruma. Não. Com o chá facial. E vou deixar a pele absorver um pouquinho. Gente, eu achei essa pele muito linda. Muito glow. Glow, glow, glow. Aí, pra selar um pouquinho e tirar a agonia de algumas pessoas aí, eu comprei esse pó da Mia Make. Ele se chama Selfie Powder. É um pó translúcido micronizado. E é o pó translúcido mesmo. Não tem numeração. Cara, eu achei ele bem amarelinho. Talvez oxide no meu tom de pele. Você sabe que eu sou meio branco demais, né? Olha aqui, ó. Tu consegue ver que ele é bem amarelinho. Vou tirar aqui o excesso de corretivo. E com o outro lado da esponjinha, eu vou só soltar aqui o pozinho. Hum, vou soltar aqui do ladinho também. Cara, eu amei esse pó. E na testa. Eu vou deixar o pó assentar um pouquinho. Aí eu já volto pra gente continuar essa maquiagem, tá? É, gente. Eu adorei esse pó. Eu achei que ia oxidar horrores, horrores. Mas ele é amarelinho num monte. Na pele, ele fica tipo da boca rosa. Eu achei ele fantástico. Porém, ó, deu uma... A minha olheira deu uma voltada. Eu acho que porque não cobriu o suficiente. O que tava fazendo com que o corretivo desse essa iluminada e, consequentemente, tirasse a olheira é porque ele é mais hidratante. Agora que ele secou, deu uma leve escurecida. Não que nossa, horrores. Tu vê que tu percebe que não é do pó, sabe? Ó, amei. Amei, amei, amei esse pó. Amei, amei, amei real. Tipo, muito, muito. Eu comprei um lápis de sobrancelha. Essa aqui é da City Girls. Lápis retrátil para sobrancelha. De um lado tem a escovinha. E de outro lado é esse... É tipo uma pastinha, assim. Ele é meio triângulo. Acho que poderia ser um pouquinho mais fino. Porém, eu vou dar só uma pincelada aqui na sobrancelha. Eu vou aplicar esse produto só no ponto alto. Gostei que a cor dele já é bem neutra. Eu tenho a sobrancelha bem preta. E ela é bem grossa. Posso usar uma sombra preta? Posso. Mas vai pesar mais ainda, né? Eu gosto de usar algo mais acinzentado. Não, eu tô amando que, assim... Eu tô adorando quase todos os produtos. Olha só que top. É muito macio de aplicar. E ele é bem pigmentado também. Que marca é? Ó, da City Girls. Gente, essa marca... Bah, muito legal. Eu comprei uma coisa que eu sempre quis comprar. Já vi muitas meninas falando sobre esse primer da Ruby Rose. Ele é um primer para olhos. E como eu comprei uma paletinha... Eu acho que vai ser importante utilizar um primer. Normalmente, o meu primer é o corretivo. Faz muito tempo que eu não uso nada parecido. Eu nem sei como tem que ficar. Eu sei que a sombra tem que grudar, mas, assim... Qual é a textura ideal? Não faço ideia. Parece uma colinha. Será que passa em todo, assim? Ou não? Eu já vi que tirou todo o meu corretivo de baixo. Eu peguei essa paletinha da Belle Femme. Ela tem tons neutros. Eu achei ela bem legal, assim, a seleção de cores. Tem cinza. Tem... Sei lá. Vários tons neutros. Eu decidi utilizar... Não, vou aplicar esse aqui, ó. Olha, bem clarinha. Que bonita essa cor. É tipo um camurça. Eu queria que tivesse uns tons mais rosadinhos, sabe? Cara, eu achei super fácil de esfumar mesmo com... O primer. Olha só. Eu gostei muito dessa sombra. Achei ela muito linda. Olha! Eu vou aplicar esse tom que é um pouquinho mais escuro. Vou aplicar mais dentro pra ver se ela constrói um pouquinho de camadas, pelo menos. Sabe aquele famoso Vzinho que a gente faz? Tipo isso. Olha, é bem sutil, mas ele constrói levemente. É que essa sombra, ela é mais esfarelentinha, assim, e tu consegue perceber que ela não tem tanta pigmentação. Eu não sei como funcionaria em outros tons de pele, né? Mas, ó, deu pra construir, sim. Uma corzinha. Ai, que bonitinho. Eu amei. Antes de fazer o outro lado, eu já vou fazer o delineado gatinho. Eu comprei esse delineador aqui, que é da marca Vivay, eu acho. Delineador Ultra Black. Tem só um V aqui na frente. Eu acho que é da Vivay. Ó, esses delineadores líquidos bem comuns. Ó, vixi, a pontinha é bem dura. Eu prefiro a pontinha mais emoliente, mas acho que vai dar certo. Fazer um delineadorzinho gatinho. Nossa, é muito preto. Muito preto. É, a ponta dele me atrapalha um pouquinho pra fazer esse delineado. O que vocês acharam? Eu gostei. Achei um pouquinho mais difícil. Eu vou fazer o outro lado do olho e eu já volto. Sabe o pigmento da Miss Friend? Eu vou pegar um pouquinho e colocar aqui, ó, no cantinho lacrimal, só pra dar um brilhinho e um toque de rosê. E eu não entendi por que que esse delineador ficou brilhoso e esse aqui ficou opaco. Agora eu vou pegar esse iluminador aqui, que inclusive saiu um pouquinho do rosto, e aplicar aqui abaixo. Eu comprei essa máscara. É da Mahave, de volume. Ela se chama Max Lash. Eu achei o aplicador dela muito legal. Tem até um aplicador da Maybelline que é assim. Eu gostava demais. Não lembro agora qual era a cor da... Ai, gente. Sabe o que que aconteceu? O delineador encostou nos cílios. Não vou conseguir aplicar a máscara. Não acredito. Não acredito. Esse aqui pegou menos. Nesse olho aqui, a gente consegue ver melhor o efeito. Ele deixa bem separadinho. Mas deve ser porque a máscara tá nova. Ai, eu tô com muita dó, que eu não consegui aplicar aqui direito. Olha, ficou cinco fiapos. Ai, Jesus. Pra finalizar essa maquiagem, eu tenho dois batons aqui pra escolher. Eu tenho esse lilás, que talvez fique muito carnaval pra esse vídeo. E eu tenho um nude meio marronzinho, que talvez fique melhor. Olha só. Esse aqui é da City Girls. E esse aqui é da Ricoche. Eu vou aplicar um pouquinho de cada lado, ó. O marrom acinzentado. E o batom da Ricoche. Nenhum combina, né? E aí que a gente descobre que ninguém mais aguenta batom mais frio. Bom, eu vou utilizar o da City Girls, que eu acho que ficou mais bonito que o lilás. Ai, que lindo. Que cor é essa? Cor 01. É bonito, na verdade. Só não ficou nada a ver com a maquiagem. Bom, essa maquiagem é a prova que tu consegue fazer uma maquiagem completa. Com produtos super baratinhos. É claro que assim, eu utilizei esses produtos pensando nos produtos que eu já utilizo normalmente. Obviamente, eu passaria menos iluminador. Achei que ficou uma faixa branca. Gostei muito desse pigmento como blush. Achei maravilhoso. Achei que ficou muito forte esse iluminador abaixo da sobrancelha. Mas, eu quero dar algumas considerações de forma individual dos produtos. Essa bruma aqui, eu não compraria. Não achei que hidratou. Achei que foi só uma água jogada na minha cara com um pouquinho de cheirinho. Também não diz os ativos que ela tem. O perfume é muito forte. Nessa última vez que eu passei, pegou um pouquinho na minha boca. E sem querer eu lambir minha boca. E, gente, meu Deus, parece que eu tava engolindo perfume. Não achei uma boa bruma. Eu gosto mais da da Ruby Rose, por exemplo. Ou as da Fina Severina, que são super hidratantes. Essa base da Dalla já é uma base queridinha. Gosto muito dela. Se tu não tem condições de comprar a base mais cara e quer uma cobertura alta, essa base que vale a pena. Ela é muito linda e muito resistente também. Já usei muito. Ush! Muito em tutorial aqui. Esse corretivo da Louis Ansi, ele é bem ralinho. Cara, eu vou deixar ele pra teste. Mas, por enquanto, eu acho que eu não gostei dele. Não achei que adicionou cobertura nenhuma. Eu poderia ter feito uma segunda camada de base, que eu acho que ia ficar mais bonito ainda. Esse pó, gurias, amei. Eu fiquei apaixonada. Ele é um pó muito que sela demais. Ele é muito fininho. A cor dele não te acinzenta. E ele não me oxidou. Olha que legal. Eu amei esse pó. Fora que a embalagem nem parece que é o pó mais barato do site, né? Será que é? Não, era assim. Gente, eu achei ele muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Esse pigmento, como blush, foi muito queridinho. Eu quero muito fazer um tutorial com ele. Pode deixar que eu vou fazer. Super recomendo. O pigmento, pra mim, são as maquiagens que tu mais consegue utilizar em diversos locais. Tanto pro dia a dia, quanto pra noite também. É um produto que eu, Tainara Maquiadora, amo consumir. E eu utilizo muito nas minhas clientes. Eu achei ele um tom lindo de rosa pink com dourado. Achei maravilhoso. Esse delineador, assim, eu gostei do produto dele. De um lado e de outro não. Aqui eu apliquei com o próprio aplicador. Achei o aplicador duro. Não é fácil de fazer delineado com esse delineador. Eu gosto de coisa emoliente. Por isso que eu utilizo o pincel. Desse lado aqui que eu fiz fora das câmeras, eu utilizei esse pincel. Que é super fininho, que eu utilizo normalmente. E achei que ficou super bonito. E também não acumulou produto. Além desse aplicador ser duro, ele adiciona demais produto. E acabou ficando, sei lá, meio brilhoso. Eu acho que é isso. Porque é a única explicação, gente. Tem que ter mais produto aqui do que aqui. Porque aqui tá opaco, aqui tá brilhoso. Não entendi. Por enquanto não recomendo. Mas eu vou testar mais vezes. A máscara de cílios eu não consegui testar direito. Meu Deus! Talvez no próximo vídeo de maquiagens baratinhas eu trago aqui pra vocês, tá? E eu prometo não sujar meus cílios. Mas eu achei ela promissora. Um pouquinho aguada, mas promissora. Guria! Esse... Esse... Eu não vi diferença nenhuma utilizar isso aqui. Ou utilizar um corretivo. Eu preciso testar ele mais vezes. Ó, ele é fixação, definição, durabilidade. Talvez como durabilidade, né? Eu vou usar mais vezes também aqui nos vídeos. Mas por enquanto eu achei nada demais. Nada demais. Essa paleta... Assim, gente. Eu sou muito chata com sombra. Muito chata com sombra. Normalmente eu prefiro as sombras importadas. Porque não adianta. Quem já testou uma sombra importada sabe a diferença da qualidade. Principalmente sombras feitas por maquiadores. Tipo a Jaclyn Hill com a Morphe. Enfim, Morphe é uma marca que eu amo muito. As paletas da Bruna Tavares também. Que não são formuladas aqui. Essa aqui da Belle Femme. Eu achei que ela é uma boa paleta pra tu ter a primeira paleta. Sabe quando tu é adolescente. Não sabe o que comprar. Não tem dinheiro. Isso aqui pra ir em festinha de 15 anos. Pra ir nas primeiras baladinhas. É muito legal. Porque tem cores neutras. Que tu vai conseguir utilizar em vários lugares. Mas... Não sei se eu usaria profissionalmente, por exemplo. Não é uma paleta que eu vou usar muito aqui nos vídeos. Eu vou deixar lá de stand-by. E vou testando mais pra contar pra vocês. Provavelmente eu vou dar pra minha irmã. Que ela gosta desses tons de marrom. Os iluminadores. Eu achei esse da City Girls muito lindo. Achei ele grosso. Sabe? Tá pesando aqui na minha pele. Mas pode ser pela quantidade de produto que eu passei. Tu lembra quanto eu passei? Passei muito. Eu vou usar mais também. Porque eu achei a cor dele muito bonita. Provavelmente vai ficar mais bonito numa pele um pouquinho mais escura que a minha. Porque em mim ficou um pouco escuro. Mas esse blush pocket da Mia Make. Na cor 06. Eu achei ele muito bonito. É grosso também. É uma sombra cintilante. Quase. Bem grossinha. Mas eu gostei muito do tom. Eu acho que pra fazer um pontinho de luz uma maquiagem super glamurosa vai ficar muito bonito. E por último, mas não menos importante, o batom da City Girls na cor 01. Eu tô achando super confortável nos meus lábios. Eu só não gostei muito da cor. É bem acinzentado. Se aqui os meus olhos tivessem rosado, ia combinar com o meu look, né? Mas não combinou. Maquiagem pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me contem qual outro site vocês querem que eu compre as maquiagens mais baratinhas. Eu já tô louca pra comprar as maquiagens mais caras lá do site da Florenza. A Florenza é um site que eu gosto muito, muito, muito. Recomendo sempre. Compro lá. Já falei pra vocês diversas vezes. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo caso vocês queiram. Não é publicidade nem nada. É só porque eu gosto muito também. E vocês sempre me perguntam aonde eu compro os meus produtos. E majoritariamente na Florenza. Te inscreve aqui no canal, deixa um joinha nesse vídeo. E me segue no Instagram que é arroba reesteinara. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.